É hora de levantar, eu acho que o dia tá lindo lá fora Vou acordar meu amigo Dudu pra gente brincar o dia todo Dudu, acorda Dudu Ai, que preguicinha Deixa de preguiça, vamos lá fora Porque eu acho que o dia está maravilhoso Oba, vamos sim, eu acordei animado Isso aí, vamos lá fora brincar Vamos sim Nossa, Dudu, uma borboleta E ela é linda, é colorida Você viu, vamos lá conversar com ela Ah, vamos agora Olá, borboleta, como você se chama? Eu me chamo Violeta Butterfly O que houve, querida? Parece que você está triste É, eu não estou muito bem É muito vento, muita chuva forte E me feriu, machucou as minhas asinhas Nossa, Tia Amanda, ela precisa mesmo de ajuda Butterfly, o que precisamos fazer por você? Ah, eu preciso voltar a bater as minhas asinhas Para encontrar a minha casa E você, poderia me ajudar? Dudu, eu acho que eu tive uma ideia Vamos cantar uma linda canção Para animar a Butterfly Para ela voar bem longe para o celular? Legal! Vamos lá, Butterfly Vamos voar! Eu sou bem, vamos voar! Quem nunca viu uma borboleta Como é lindo esse bichinho Fica namorando as flores Com as asas coloridas De rosto e coladinho Olha que lindo o voo dela Parece que para no ar Ela enfeita o meu jardim E fica perto de mim Me chamando pra brincar Vamos brincar! Vamos brincar! Com a borboleta eu quero aprender a voar Voa pra cá! Voa pra lá! Com a borboleta eu nunca canso de voar Vamos brincar! Vamos brincar! Com a borboleta eu quero aprender a voar Voa pra cá! Voa pra lá! Com a borboleta eu não me canso de voar Todas as crianças voando bem alto Bem alto com Jesus! Quem já viu uma borboleta? Eu já vi! É muito lindo esse bichinho Fica namorando as flores São as asas coloridas De rosto e coladinho Olha que lindo o voo dela Parece que para ir lá no ar Ela enfeita o meu jardim E fica perto de mim Me chamando pra brincar Vamos brincar! Vamos brincar! Com a borboleta eu quero aprender a voar Voa pra cá! Voa pra lá! Voa pra lá! Com a borboleta eu nunca canso de voar Vamos brincar! Vamos brincar! Com a borboleta eu quero aprender a voar Voa pra cá! Voa pra lá! Com a borboleta eu não me canso de voar Tira o pé no chão Tira o pé no chão e comece a voar Nunca pare de voar Butterfly! Butterfly, agora você pode Bate as suas asinhas e comece a voar Vamos brincar! Vamos brincar! Voa pra cá! Voa pra lá! Com a borboleta eu não me canso de voar Com a borboleta eu não me canso de voar Com a borboleta eu não me canso de voar Voa! E aconteceu lá na Arca de Noé Os bichos montaram a banda Tocaram, cantaram Pra valer! Olha só que festa da hora Foi na Arca de Noé Os bichos formaram uma banda E provocaram um grande tropé O elefante no contrabaixo E a girafa na percussão O macaco na bateria E o leão no violão Olha só que festa da hora A bicharada se animou O Tigue trouxe seu cavaquinho E o urso piano tocou E no cerunte tocou o trombone E no trompete o guaximi A vaca dedilhava a arpa E a foca com seu sax tocava Olha só que festa da hora Olha só que festa da hora A bicharada se animou A tartaruga trouxe sua flauta A anta o clarinete soprou A onça tocando a gaita O jacaré no tamborim O hipopótamo tocou seu pandeiro E a zebra na guitarra E a zebra na guitarra Solava a sinha Quebra tudo zebra! E agora eu apresento a vocês Os cantores dessa maravilhosa banda É com você, abelha! Vai cachorrinho! Solta o seu soprano, gatinho! E agora o tenor pato! Canta, passarinho! Vaquinha, agora é a sua vez! Todos num só coral! Todos num só coral! Aumenta o som, DJ! Aumenta o som, DJ! Aumenta o som, DJ! Vamos aqui! Vai cachorrinho! Vamos liderar! Vamos liderar! Vamos liderar! Vamos liderar! 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 1 Exército da salvação, sentindo Enche-me aqui, estou preparado com a minha corneta E sou pronto pra fazer missões, tia Amanda É isso aí, Dudu, vamos fazer missões E você, Bibia, tá pronta pra levar o amor de Jesus? Estou pronta sim, tia Amanda Cheia de amor, para levar para o mundo todo Jovem, criança, campeão É tempo de fazer missão Jovem, criança, campeão É tempo de fazer missão Noé, Noé Aonde você está? Preciso que construa um barco Para o meu povo salvar Davi, Davi Aonde você está? Preciso que tenha coragem Para o gigante derrubar Gideão, Gideão Vamos fazer missões O mundo precisa de ajuda Pois somos mais que milhões Ex-me aqui Ex-me aqui Olha eu aqui Estou pronto pra te servir Jovem, criança, ancião É tempo de fazer missão Jovem, criança, ancião É tempo de fazer missão O mundo precisa de ajuda Jovem, criança, ancião Pois somos mais que milhões Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Olha eu aqui Estou pronto pra te servir Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um Um, dois, três, um Soldadinho de Jesus, sentiu Um, dois, três, quatro, 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 três, dois, um Quantos aqui Estão preparados para fazer missões Levar o amor de Jesus para todas as nações Vamos sim, Tia Mar É tempo de fazer missões Eis-me aqui Eis-me aqui Olha eu aqui Estou pronto pra te servir Jovem, criança, ancião É tempo É tempo de fazer missão Jovem, criança, ancião É tempo de fazer missão Eu amo fazer missão O Brasil inteiro adora Deus Cada um com seu jeitinho Vamos adorar! Vamos aprender louvar Vamos aprender pular Tira o pé do chão, levanta sua mão Pra adorar, pra adorar, pra adorar Vamos aprender louvar Vamos aprender pular Tira o pé do chão, levanta sua mão Pra adorar, pra adorar, pra adorar Jesus! E aí, minha amiga Cat Bulete do Nordeste Como que é o ritmo lá no seu estado? Oh, gente, Amanda Eu vou lhe mostrar como é que nós louvamos a Deus Lá na minha terrinha É assim, ó Vamos aprender louvar Vamos aprender pular Tira o pé do chão, levanta sua mão Pra adorar, pra adorar, pra adorar Vamos aprender louvar Vamos aprender pular Tira o pé do chão, levanta sua mão Pra adorar, pra adorar, pra adorar E aí, carlinhos, lá na sua terra Rio Grande do Sul Como você adora, Deus? É, guria Lá no Rio Grande do Sul Nós adoramos a Cintia Vamos aprender louvar Vamos aprender pular Tira o pé do chão, levanta sua mão Pra adorar, adorar Vamos aprender louvar Vamos aprender louvar Vamos aprender pular Tira o pé do chão, levanta sua mão Pra adorar, adorar E aí, Dudu E aí, Lulu Carioca da Gema Como você adora Deus lá na sua cidade? Ah, ela é minha cidade maravilhosa É assim mesmo que louvamos a Deus Vamos aprender loupar, vamos aprender pular Tira o pé do chão, levanta sua mão pra adorar, adorar Vamos aprender loupar, vamos aprender pular Tira o pé do chão, levanta sua mão pra adorar, adorar Adorar E aí Marilaine, como você adora Deus no seu estado? Lá no Belém do Pará ninguém para não, que adora Deus assim Vamos aprender loupar, vamos aprender pular Tira o pé do chão, levanta sua mão pra adorar, adorar Vamos aprender loupar, vamos aprender pular Tira o pé do chão, levanta sua mão pra adorar, adorar Vamos aprender loupar, adorar, 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 adorar Vamos aprender loupar, adorar, 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 ad Vamos aprender a adorar Vamos aprender a pular Tirar o pé do chão e começar a celebrar Vamos aprender a louvar Vamos aprender a pular Vamos aprender a louvar Tirar o pé do chão e começar a celebrar Jesus! Música Filho, amor real Filho, milagre de Deus Presente dos céus Mamãe te ama muito Papai tem todo amor Deus muito obrigado por nos fazer tão feliz Nos dando alegria de sentir essa emoção E também ouvir essa voz linda me dizer Filho especial Filho, amor real Filho, milagre de Deus Deus! Filho, milagre de Deus Alegria de sentir essa emoção E também de ouvir essa voz linda me dizer Te amo, mamãe Te amo, papá Te amo demais E não sei viver sem o teu amor Te amo, mamãe Te amo, papá Te amo demais E não sei viver sem o teu amor Sem o teu amor Te amo Te amo, te amo demais Te amo Te amo, mamãe Te amo, papá Te amo demais E não sei viver sem o teu amor Te amo, papá 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 Na escolinha um amiguinho me chamou Irado disse que não gosta mais de mim Eu me irritei mas uma voz do céu falou Que sou a menina dos olhos do Senhor Disse pra ele que Jesus falou assim Que o coleguinha deve amar o seu irmão Se um amigo quiser brigar com você Diz que Jesus não quer saber de confusão Eu não quero saber, eu não quero saber Eu não quero saber de brigar com meu irmão Eu não quero saber, eu não quero saber Eu não quero saber de magoar seu coração Eu não quero saber, eu não quero saber Eu não quero saber de brigar com meu irmão Eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber de magoar seu coração Na escolinha um amiguinho me chamou, pirado disse que não gosta mais de mim Eu me irritei mas uma voz do céu falou, que sou a menina dos olhos do Senhor Disse pra ele que Jesus falou assim, que um coleguinha deve amar o seu irmão Se um amigo quiser brigar com você, diz que Jesus não quer saber de confusão Eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber de brigar com meu irmão Eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber de magoar seu coração Eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber de brigar com meu irmão Eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber de magoar seu coração Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar Deixarei minha luz, eu não quero saber, 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 eu 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 Eu vou deixar brilhar Deixarei minha luz brilhar Deixarei minha luz brilhar Boa tarde, seu João! Resolveu ficar com a confeitaria aberta até mais tarde hoje, é? Não, não! Só vou atender a senhora e já tô indo embora! Ah, tá! Bem, eu quero um pedaço daquele bolo de chocolate E outro daquela torta de morango Que tá ali, ali, ó, ó, do lado da Maria Mole Tá na mão! Vai levar só isso hoje, dona Maria! Hoje é só, viu? Muito obrigada e até mais, seu João! Puxa, trabalhei bastante hoje! Vou fechar essa porta e dar no pé! Ê! 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 Vamos nessa, pés de moleque! Não tem mais ninguém na parada! Tá na hora de começar a nossa festinha! Opa! Vamos lá! Ê! Olha lá! É a chatinha da Maria Mole! Ê! É mesmo! Ela é tão vigaçosa que não para nem em pé! É, E, 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 E! Sai pra lá, pé de moleque! Antes não parar em pé, do que ter esse chulé! É verdade mesmo, Maria Mole. Esses dois aí se acham. É, olha lá, meu moleque. Mas a Latina nem doce é direito e tá querendo falar da gente. Verdade, sou muito mais doce do que ela. Eu também. Ei, ei, parem de brigar. O papai do céu nos ensinou que somos todos iguais, com defeitos e qualidades diferentes. Mas somos iguais. E afinal, doce, doce mesmo, eu só conheço um. Ah, é? Mais do que eu? Sim, chocolate. Mais doce que vocês todos juntos e misturados. Hum, quem? É o nome de Jesus. Esse nome traz paz, alegria para todos nós. É mesmo. Nome doce é o nome de Jesus. Música Música Acabou o expediente E a porta fechou Dentro da confeitaria a festa começou Foi estranho e esquisito o que aconteceu Os doces ganharam vida e ninguém se entendeu Chocolate disse eu sou o melhor O pirulito logo levantou a sua voz Pede moleque e diz não pisa no meu pé E a Maria Mole não parava mais em pé Criançada vem comigo vamos aprender Que o melhor doce da vida é com Jesus viver Olha só que grande confusão Goiabada, brigadeiro e doce de mamão Jesus é o mais doce pra mim Teu sabor é diferente e nunca tem fim Olha só que grande confusão Goiabada, brigadeiro e doce de mamão Jesus é o mais doce pra mim Teu sabor é diferente e nunca tem fim Música Acabou o expediente e a porta fechou Dentro da confeitaria a festa começou Foi estranho e esquisito o que aconteceu Os doces ganharam vida e ninguém se entendeu Bala de coco disse não tem pra ninguém Mas frutifruti hortelã só o chiclete tem A gelatina disse sou feita de pó Tudo isso é brincadeira é marmelada só Criançada vem comigo vamos aprender Que o melhor doce da vida é com Jesus viver Olha só que grande confusão Goiabada, brigadeiro e doce de mamão Jesus é o mais doce pra mim Teu sabor é diferente e nunca tem fim Olha só que grande confusão Goiabada, brigadeiro e doce de mamão Jesus é o mais doce pra mim Teu sabor é diferente e nunca tem fim Olha só Olha só que grande confusão Goiabada, brigadeiro e doce de mamão Jesus é o mais doce pra mim Jesus é o mais doce pra mim Teu sabor é diferente e nunca tem fim Olha só que grande confusão Goiabada, brigadeiro e doce de mamão Jesus é o mais doce pra mim Teu sabor é diferente e nunca tem fim Teu sabor é diferente e nunca tem fim Teu sabor é diferente e nunca tem fim ackedi que grande confusão Liureira, elasticity e nunca tem fim xe é o menos doce pra mim Obrigado.